Fala, moleque gamer trazendo mais um vídeo para você junto com o player 1 Fala galera, aqui é o player 1 junto com o FizKidDragon Salve galera, FizKidDragon aqui trazendo mais um vídeo com... E realmente o player aqui, aqui é o Poker Gamer Eu estou gravando aqui para vocês, mas tudo de boa Tudo de boa, amém? Para ir matar eu estou com um coração só de vida aqui Para ir matar Sai de mim, véi Ele está bem em você Bora para o mapa galera Vamos para a segunda parte Aquela parte se esparou galera Sabe para vocês por mim? Eu não sei Ai, 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 vocês me deixaram sozinho, eu estou com medo Ai, eu estou com medo Vocês filha da mãe Ai, ai quebrou o mapa Vocês me deixaram sozinho Pera a escada Morreu Como eu quebrei uma pedra com a mão de uma vez só? Sei lá É que mapa Autos bugs já estão indo Esse ai mesmo? Porra Porra Ai Já, já chegaram de cedo Não tem isso aqui não Mano, devia ter esse PowerPoint, né, véi? Ai a gente tem que andar Olha o chão aí que eu quebrei A gente vai ter que andar Qual é o lado que vocês viram aqui? Qual é o lado? É, véi Dá 90km para não chegar lá Olha lá, véi Tem um cu Oh Tem um curava ali Lá eu se viram quando eu gostei Ele foi E vem o cuzinho ali Ai, mano, como? Sabe como? Aconteceu a mesma verdade Aconteceu com o meu irmão Nossa, quase, véi Esse mapa aqui é masculino, né, véi? Esse nível aqui é masculino? É masculino É masculino É masculino Masculinal É masculino Vai, vai correndo e pulando Que... Rápido Vai com o que você pula É, véi Tem que ir lá para os outros mapas já É, véi E na sequência O cara que ele está em novo pulo já Ah Meu Deus Sério que parece? Não, não Sério que parece? Não, não Não, não Eu vou ter que desfirmar para poder colocar de volta ali Com aquele chão ali Com aquele chão ali Para dar o tempo de desviar Tá bom É, véi Eu tenho que dar o tempo de desviar E aí Eu fiz madeira mesmo Ih, véi O cara abandonizou o mapa Será isso mesmo? Será isso mesmo? É isso mesmo? E aí Não, não Desgraçado que passou Não mano! Olha só! Olha só! Que ririca! Que ririca! É isso mesmo! Nós estamos aqui em Manigar. Já tenho um pouco! Eu também! Eu vou roubando aqui! O cara está roubando ali é do outro já! Pode ver se não é! Pode não! Mas você já passou! Não! Mano! Mano! Eu não achei que ele estava roubando! Eu não achei que ele estava roubando! Eu estou ligado aqui! Você roubou! É velho! O cara assaltou! Vandalizando! Ai! Agora eu vi de onde ele tirou essa escada de madeira para colocar ali no lugar! E pegou do mapa! Peguei o jogo! Fui eu! Vandalizando! Ok! Deu o céu do jogo! Só porque até desistiu! Ele é bom! Só para eu ir te fazer uma coisa assim merda! Ai! Tem que estaria! Tem que estaria! Tem que estaria! Tem que estaria! Será que o marxinho vai ter a vingança dele? Do outro dia passado? Será? 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 Eu não sou vingativo! É mesmo! É isso mesmo? Aham! Sei! Merda! Cheguei lá na água! Vai pro gol! Deu o velho que está me batendo! Gabriel! Qual é o único velho que tem aqui? Gabriel! Gatou! Mechou! Tchau! E aí, Nataio? É mesmo! V Việt, né? Não quer dizer! V entregar de um grande praia! Vente em um grande praia! Vente em um grande praia! Vente em um grande praia! Essa tá meia! É mesmo! Vente em um grande praia! É mesmo! Vente em um grande praia! Vente em um poder de um grande praia! Verde que você vai ouve! Ó, o que tem aqui! Eu sofra no cara de um pedaço! . 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 E eu tenho que acessar o Pedro Maria É, Hello Brian, olha aí Hello Brian, que me embaçava aí, Herbwyer Hello Brian, por favor Hello Brian, por favor, por favor Por favor, por favor Pega, vocês já estão nos outros mapas, é? Eles estão, eles não querem ir no mapa, ali, onde? Eu ainda estou, eu ainda estou no centro Mas não é que você não colocou a tela de... Não acredito, eu quebrei outra peça do mapa Pessoal, eu perdi o vídeo, galera Já tem vídeo, lá o... cê de... Alô lá no... Cê de praga? Preziu, perdi Ficou bom? Não, vai seguir fora de cima É Pega, 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 pega... É Só o fato de você ter açúcar já foi na boca Boa! O gato tava bom ver ele baixando Ele tá querendo Tá sim! Tá sim! Tá sim! Tá sim! Olha o que eu vou ajudar dentro do mapa Olha o homem, destruindo o mapa Deve conseguir Não, ele não pode destruir o mapa Mesmo assim, você tá roubando Sim, mas eu vou colocar de volta Nossa, que diosa Esse é o Aldo Facciani Esse é o Aldo Facciani Esse é o Aldo Mula Esse é o Aldo Mula Pô mano, eu cortei a areia mano É mesmo? Isso aí é lana idiota Ahn Nubi confundindo o outro da areia Ahn, eu tenho que confundir Tá sendo burro mesmo vei Ou é burro demais né Nubi? Ulii Ahn, gente sabe eu tô com fome aqui Consegui! 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 Eu passei! Peguei a areia, peguei a areia É mesmo, é? Peguei a areia Consegui essa merda Eu consegui roubando, mas consegui Eu quase consegui Eu passei do lado Eu acho Fica você ainda lembra qual é a areia que você colocou no lado errado? Desculpa Não, não, não é vergonha É que sim Eu fiz tudo Ahn Ahn Que bonito 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 Não é? Só que subi né essa cara pra colocar areia no lugar Vinha embora Não sei Ok, então deixa eu tirar um pouco de vídeo, se você não vai deixar a página, deixa eu dar um bom dia. Já, morreu. Pode me bater, p***a. Treta! Deixa eu fazer! Aqui! 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 Nesse primeiro! Não, o outro! Não, não! Isso aqui! Tira pra um, deixa eu ver! Você aí começou! Pode me bater, p***a! Tô aqui comigo! P***a! Treta! P***a aí! P***a! P***a! Spoiler! P***a! 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 Que delicia! P***a! P***a! Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo! Tô com medo! Ai que medo! Que legal! Eu adorei esse mapa aqui esse lugar! É o, é o roxo ai... O nível 7.. Onde é que é o roxo meu, não sei? O nível 7 é fácil! Só é difficult que você tem que acertar o meu aqui. Não mãe! Quase! Quase, mas não foi. Treta do ano! Treta do mês! Treta do mês! Treta do mês! Treta do mês! Opa! Eu não queria dizer não mais. Eu acho que uma pessoa passou, sabe esse mapa? Eu acho que uma pessoa muito bonita fazendo esse mapa. Eu acho que uma pessoa muito bonita fazendo esse mapa. É isso mesmo! Estamos aqui em Maringá. Para dar uma raça aí, meu! Fala! Fala sua mula! Fala sua mula! Fala sua mula! Quase! Fala sua mula! Fala sua mula! Mostra sua mula! Fala sua mula! Quase que eu consegui! O cara fazendo as músicas? Rap do Minecraft Não, só quem sabe esse rap aí Quem sabe esse rap aí, coloca nos comentários Rap do Minecraft Rap do Minecraft Ah, rapaz, esse aqui só os antigos que sabem Espírito do bordo, velho, eu e eu Na verdade, o bordo aqui é nós dois Mas a gente tem espírito do bordo, a gente tem espírito de bordo Onde é que coloca essa daqui, velho? Onde é que eu vou colocar essa daqui, velho? Ah, não, achava que isso aqui era água, velho, que merda É isso mesmo? Onde é que eu vou colocar daí a merda? Nunca Não, mano É qualquer um, hein? Não, não, não Eu já tava descendo já, mano Eu não tava do lado de mim Vamos ter que colocar o último desse lado aí Esse aqui, esse aqui Vem que ele vai testar o ponte, né? O último desse aí, é Oi Você conseguiu ver o mapa Aê, abriu Uhuuu Abriu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Faze O galera, a gente tá ficando por aqui Porque ele já abriu outro vídeo É, esse aqui É só pra dar spoiler Uhuuu Não, deixa o bordo no vídeo, não Sim, galera Que difícil Então é isso aí Que difícil Galera, vamos deixando por aqui mesmo Que difícil Então tchau galera Falou e Tchau galera, tchau Tchau